Bom dia, meu amigo é um novo vizinho, vieste das Minas Gerais, seja bem-vindo, Tchê. Obrigado. Meu nome é Pedro Vital. Jorge Tavares, prazer em conhecer o seu Pedro. Prazer é todo meu, o meu cartão. Queria dar uma sugestão, seu amigo me permite. Tua casa é muito bonita, muito vistosa, e como eu sou do ramo de segurança, estou oferecendo um sistema completo, que inclui grades nas janelas, alarme, cerca elétrica, circuito interno de TV, sistema laser de segurança, sabe como é, meu amigo, a violência está solta no Brasil, quem está se confundindo dentro de sua casa, e como já aconteceu no caso da universidade.